Boa tarde, começando a coletiva virtual agora com Igor Rabelo. Igor, depois de dois jogos fora, o Atlético volta a jogar em casa, onde é muito forte. Qual que é a sua expectativa para esse confronto com o Atlético Goianiense? A expectativa é a melhor possível, voltando a jogar em casa. Infelizmente tivemos dois resultados ruins fora de casa, mas sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil e isso poderia ter acontecido. Estamos conversando, treinando bastante para reverter isso contra o Atlético Goianiense. A rádio super do jornal O Tempo. Eu queria saber, cara, fisicamente, como é que você está se sentindo depois desse período e com relação aos outros jogadores também, o que é que você já pôde perceber dessa turma que está voltando? Vocês estão confiantes depois dessa volta para o time voltar a vencer? Com certeza. Primeiramente falando de mim, estou 100% depois desse período com o Covid. O elenco também está muito focado em reverter essa situação. Como eu disse, é uma coisa que ia acontecer em certo momento no Campeonato Brasileiro, que é longo, nessas duas derrotas, mas estamos focados para reverter isso contra o Atlético Goianiense em casa. Boa tarde, Igor, companheiros, Fábio Vital, Rádio Incontidência. Ninguém imaginava, né, Rabelo? Depois do início tão bom do Atlético, que ao passar sete rodadas, o time estaria falando em recuperação, em reversão, o tempo que você usou agora há pouco. Realmente, Igor, foi essa questão da Covid, a conversa de vocês internamente, entre vocês jogadores, o que explica essa queda do Atlético que ninguém esperava? Não, acho que isso não é uma desculpa, né, a situação do Covid, até porque temos um elenco recheado de jogadores de qualidade, então isso não é uma desculpa. conversamos internamente sempre, toda semana, não só quando somos derrotados, mas também quando saímos com a vitória, e é uma coisa já semanal da gente, né, então, é claro que esses dois últimos resultados foram péssimos, como eu disse, isso, em certo momento, ia acontecer, então, que bom que foi agora, no início, e a gente tem tudo aí para reverter isso. Igor Rabelo, Cláudio Rezende, da Rádio Tatiáia, boa tarde. No início do campeonato, os comentaristas, né, a imprensa colocaram em vários candidatos ao título, alguns candidatos ao título, e quase nenhum deles está no G6, né, estão tropeçando, o Atlético é um deles, o Flamengo ainda não conseguiu, o São Paulo e o Grêmio estão lá embaixo, né, na zona de abaixamento. Esse início do campeonato está estranho para vocês também, jogadores? Cara, então, é uma coisa que poderia acontecer, muitos times também estão jogando outros campeonatos, então, esse início de campeonato, às vezes, acontece isso, tiveram outras vezes também que alguns times ficaram lá embaixo, depois arrancaram, então, é uma coisa que só acontece no campeonato brasileiro, onde tem equipes qualificadas, todas as equipes são, então, a gente vê aí que tem alguns times que a imprensa coloca como favorito, mas o jogo é jogado lá dentro, né, então, tem outras equipes também que não foram faladas, que tem muita qualidade, que a gente vem vendo aí, assistindo, então, todas as equipes têm que não deixar de lado brasileiro, né, focar para buscar, assim como a gente está buscando aqui no Atlético. Oi, Igor, Vinícius Nicoletti, ESPN. Igor, de todas as ausências aí do Atlético, uma que a gente pode analisar, que o time sente muito, é o Nacho, que é uma característica diferente de todos os jogadores do elenco, né, nos últimos quatro jogos com ele, uma vitória e um empate e duas derrotas. Até cai o número de aproveitamentos sem ele durante toda a temporada, cai o número de gols, de chances, aumenta até os gols que o Atlético leva. Queria que você falasse um pouquinho desse jogador, a dinâmica que ele dá no campo, agora que possivelmente que ele volte aí contra o Atlético Goianiense, como é que é ele no campo e a falta que ele faz para o time, um jogador criativo, né, e que acelera a jogada de outros jogadores, pode potencializar a qualidade de outros jogadores. É, o cara que você já disse tudo aí, né, ele tem uma qualidade que todo mundo conhece, né, que tem um último passe excelente, mas temos outros jogadores também que tem qualidade, é claro que com a experiência do Nacho em campo, faz muita diferença para a gente, tenho certeza que ele vai voltar aí da melhor forma possível depois desse Covid aí, para ajudar a gente. Igor, boa tarde, é Lima, Rádio Minas. Claro que pelo investimento, pelo elenco, pelo time que o Atlético tem, a gente nota muita pressão, torcida da imprensa em geral, para um time que é contato para ganhar o Brasileiro, que é o caso do Atlético Mineiro. E nesse momento o Galo não está bem colocado, ele está em oitavo lugar, está a sete pontos do líder, que é o Bregantino, em sete rodadas. Como é que vocês, jogadores, estão lidando com essa pressão, com essa, entre aspas, até necessidade ao Brasileiro, porque o Galo ganha quase 50 anos. Como é que vocês lidam com essa pressão em um momento que não está tão legal, por favor? Então, é, o que eu ia falar, tipo, não é uma certa pressão, assim, né, claro que tem a cobrança, mas tem coisas muito piores do que essa cobrança que a gente recebe, né, sobre os investimentos, enfim. A gente recebe essa cobrança de investimentos desde o ano passado, então é uma coisa que a gente já lida com isso. Claro que a gente tem que mostrar o melhor dentro de campo, então a gente está focado aí para melhorar esses últimos resultados, né, porque até antes desses dois últimos resultados estava tudo excelente, né, ninguém falava isso. Agora, depois dos últimos resultados, né, estão falando dessas coisas do Atlético. Mas, como eu disse no início, isso acontece, esses resultados ruins, assim, o Campeonato Brasileiro é, vai até o final do ano, então é longo, sabemos da nossa responsabilidade, como eu disse, e tenho certeza que a gente vai desempenhar o melhor para o Atlético Mineiro. Oi, Rabelo, boa tarde. É o Marcos Botelho da Rádio da Massa Atleticana. Para a partida de amanhã contra o Atlético Goianiense, o técnico Cuca, toda a sua comissão técnica deve estar com alguns problemas para resolver a situação da defesa pelo lado esquerdo, né, não tem o Guilherme Arana, suspenso, não tem o Dodô lesionado, e as opções, né, os improvisados que seriam o Alan Souza e o Alonso não estão à disposição também. Acredito que uma das opções é atuar com três zagueiros. Claro que você não vai falar isso aqui na coletiva. Mas eu gostaria de saber de você, o Rabelo, o que muda para você, até olhando as características dos seus companheiros, jogar numa formação com três zagueiros? Vamos lá, então. Geralmente tem grandes perdas mesmo, o Dodô e o Arana, são grandes jogadores ali do lateral esquerdo, então, claro que é uma perda grande. Mas, assim, de estilo de jogo para jogar, né, nessa situação que você disse aí, que você está falando, de três zagueiros, né, nem a gente sabe, o professor Cuca que vai decidir ainda, então, para jogar não muda muito, porque a gente também sabe jogar na formação saindo com três, então, não muda muita coisa, a gente está bem treinado para esse tipo de jogo também, e isso é uma suposição, né, que pode acontecer, não é uma situação certa ainda, então, a gente vai conversar com o Cuca para ver o melhor, para a gente entrar contra o Atlético-Guaniense, e sair com a vitória. Olá, olá a todos, boa tarde, Igor, é o Nelson Rafael, da Rádio Eldorado, de Sete Lagoas, estamos aí a quatro partidas, podemos dizer assim, do primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América, quatro partidas pelo brasileiro, o atleta já foi falado aí por todos, não está num bom momento no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores é outra história, se persistir aí nessas próximas quatro partidas, Rabelo, esse mau momento no Brasileiro, a gente já pode considerar que o Galo vai focar totalmente nas Copas, na Copa Libertadores e na Copa do Brasil? Não, a gente está focado em todos os campeonatos, não tem essa de olhar só para as Copas, não tem isso, como eu disse, infelizmente vem de dois resultados ruins, e parece que está tudo tudo ruim, não está, a gente está trabalhando, treinando, não conseguimos jogar, esses dois últimos jogos, não conseguimos fazer o nosso jogo, isso acontece, nesse Campeonato Brasileiro, como eu disse, é longo, então vai acontecer isso, então a gente tem que estar focado aqui dentro, fechado entre nós, que a gente sabe da qualidade do nosso time, sabe do trabalho que a gente vem fazendo, que a gente vai mudar esses resultados. Rabelo, no ano passado, o Atlético viveu um surto de Covid bastante parecido com esse último que está acabando agora, e à época, nós ouvimos muitos especialistas, médicos, inclusive, do Atlético, outros profissionais de preparação física, em que eles diziam como é complicado uma volta após o atleta passar pela Covid e readquirir a melhor forma física, no seu caso, especificamente, você já falou um pouquinho que está muito bem, felizmente, mas e na conversa com os seus companheiros vocês vão precisar de um tempo para recuperar aquele bom momento físico que a equipe vinha apresentando? Não, não acho, porque, como foi falado pelo clube, nas notas, todo mundo foi sintomático, então, assim, está todo mundo bem fisicamente, o pessoal treinou em casa, muitos até divulgaram nas suas redes eles treinando, então, todo mundo ficou muito sintomático, então, acho que esses dez dias de ficar em casa eles não perderam fisicamente, porque sempre conversaram com a preparação física, com todo mundo passando como estava e a preparação física passou, os exercícios, o que fazer, então, está todo mundo muito bem, ontem a gente teve o treino aqui, todo mundo deu seu máximo, todo mundo bem fisicamente, então, tenho certeza que eles vão estar 100% para o jogo. Igor, o adversário do Atlético nesta quinta-feira é um dos times que você já disse aí, vem surpreendendo positivamente no campeonato, o Atlético Goianiense tem o mesmo número de pontos que o Galo, você já viu algo desse time durante o campeonato e quais perigos aí que esse adversário pode causar para o Galo? Eu conheço o treinador, o Barroca, conheço ele desde a época lá do Botafogo, é um cara que infelizmente antes não conseguiu mostrar muito o trabalho dele nas outras equipes e agora está conseguindo, é um cara que gosta de jogar com a bola, então, ele está propondo isso lá na Atlético Goianiense e é trabalho, cara, quando ele consegue colocar o trabalho deles e os jogadores entenderem, dá resultado, por isso que o Atlético Goianiense vem de uma boa campanha aí no mundo brasileiro e tenho certeza que vai dar dificuldade, mas a gente tem, a gente está treinando aqui focado, sabendo como ele vem jogar contra a gente para a gente desempenhar o melhor contra eles e sair com a vitória. Diego, Lima novamente, em determinado momento o Galo teve nesse campeonato, nessa temporada, 14 desfalques por vários motivos, um deles é a Copa América e a Copa América segue esse foco no Atlético, muita gente recuperou do Covid, mas a Copa América só veio o Sabalino. Qual é o tamanho, por exemplo, de uma ausência de um Júnior Alonso, jogador espetacular, titular do segundo Atlético, no setor que você joga, por exemplo? Então, o Júnior Alonso, um jogador que todo mundo conhece, tem muita qualidade, ator que está na seleção, mas como eu disse, nosso elenco é recheado de atletas qualificados para suprir a ausência de outros. Então, tenho certeza que outros estão tomando conta também, como o Gabriel, o Hever, que podem desempenhar o melhor pote atlético. Valeu, Igor. Obrigada a todos da imprensa. Fim da coletiva virtual. Tchau. 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 Tchau.